No vídeo anterior, eu calculei a área da superfície dessa caixa de cereal através das suas faces. Então, tem uma face aqui e tem uma outra igualzinha lá atrás. A gente calcula essa e dobra o valor, porque tem uma outra igual atrás. Igual aqui em cima, calcula essa área daqui de cima, tem uma outra igualzinha aqui embaixo, e aqui do lado calcula a área, tem uma outra bem aqui igualzinha. Agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, é planificar essa caixa de cereal. Para fazer isso, primeiro eu vou fazer um pontilhado aqui assim, que é porque a gente tem também as outras faces que a gente não consegue enxergar lá atrás. Então, a gente coloca assim, pontilhado, para a gente poder ter uma visualização melhor dessa parte lá de trás. Então, vai ficar aqui assim. Essa é a caixa, se ela fosse um pouquinho transparente no caso. Agora, perceba que eu posso fazer um corte aqui assim nessa caixa, desse jeito aqui. Posso cortar aqui, posso cortar aqui também, assim, fazer um corte assim. Posso cortar aqui, certo? Quando eu fizer esse corte, essa tampa vai levantar, beleza? E aí, eu posso pegar aqui também e fazer um corte aqui assim, nessa face lateral aqui assim. Quando eu fizer esse corte aqui, essa face lateral aqui vai abrir, vai ficar para fora aqui assim, beleza? E aí, eu vou fazer um corte aqui também, lá por trás dessa outra face aqui, beleza? Dessa outra face aqui para que ela também abra. Ela vai abrir igual essa daqui, tranquilo? Então, esses são os cortes que eu fiz. Logo, essa figura planificada vai ter o seguinte aspecto. Ela vai ter essa partezinha aqui de cima, essa abinha superior, né? que vai parecer mais ou menos com isso aqui, certo? Isso aqui assim, beleza? Vai ter, quando eu abrir, isso aqui vai ficar para cima. Aí, essa parte aqui vai ficar junto com essa parte aqui de baixo e com a face lá de trás. Então, eu vou ter um aspecto mais ou menos assim, certo? Essa aqui vai ser essa face aqui da frente. Aqui, essa parte aqui vai ser a tampinha aqui de baixo, certo? E aqui vai ser a face lá de trás, a face maior lá de trás. Beleza? Então, vai ter esse aspecto aqui. E aí, nós temos essas duas abinhas laterais aqui, né? Que vão se abrir bem aqui assim. Concorda comigo? Vai ficar assim, né? Beleza. Então, eu vou ter esse formato aqui para essa caixa planificada. E aí, você percebe o seguinte, ó. Se eu calcular agora aqui, deixa eu botar as medidas, né? Essa partezinha aqui, essa partezinha, que é a mesma dessa, mesma dessa, mesma dessa, né? Isso tem 20 centímetros, certo? Aqui também, vou ter 20 centímetros. Essa partezinha pequenininha aqui tem 3. 3 centímetros, aqui também tem 3 centímetros. Agora aqui, a largura dessa caixa aqui é de 10. 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, beleza? E aqui, na lateral, tem as mesmas medidas aqui, né? Agora é o seguinte, essa área aqui, que eu estou colocando em azul, ó. Essa área aqui toda em azul, vai ter qual área? Bom, se eu somar todos esses lados aqui, eu vou ter quanto? 3 mais 20 mais 3 mais 20, isso vai dar 46, né? E aí, 46 vezes 10, né? Porque esse aqui é um retângulo, no final das contas, né? Então, eu faço base vezes altura. Então, 10 vezes 46 vai dar 460 centímetros quadrados, certo? Agora, falta só calcular aqui, ó, essa área em magenta, essa área aqui, beleza? E essa área vai ser quanto? 20 vezes 3, que também é um retângulo, né? Então, 20 vezes 3, 60, com mais 60 aqui, né? Vou botar aqui, ó, 60 centímetros quadrados e 60 centímetros quadrados. Aqui tem 2 vezes ali o 60. Calculando essa área toda, então, eu vou ter quanto? 460 mais 60, 520, mais 60 de novo, 580 centímetros quadrados. E dessa forma, nós calculamos a área dessa caixa de cereal através da sua planificação, beleza? Até o próximo vídeo!